Música Cinco horas, seis minutos e hoje a Rádio Naspa estreou com um novo formato, muito descontraído, muito à vontade com a sua nova programação. Música Meu nome é Andréia e eu sou chefe de redação da Rádio Naspa. E com essa nova programação a gente tem o objetivo de atender os alunos e também as expectativas da instituição, que é ter uma rádio que disponibilize conteúdo educativo. Então a nossa programação está voltada para a cultura, para a educação, para o lazer, enfim. O objetivo da rádio é disseminar cultura e educar, educar mesmo, disponibilizar conteúdo que sirva para isso, para as fins acadêmicas e culturais. Então a programação está bem leve, está descontraída, o pessoal vai gostar bastante de se acompanhar. Bom, eu sou responsável pela programação da Rádio Naspa, que é a programação da PAD. Hoje nós estamos trabalhando com alguns programas, como Volta ao Mundo, Relações Humanas, Programa Educação, Cult, Mundo Estranho, por aí vai, vários programas. Só que o nosso carro-chefe é o jornal Segunda Hora. Ele vai ao ar às 5 horas, das 5 às 6 da tarde. Tem muita novidade, tem quadros como Sociedade Esportiva com o Lucas Rocha, quadros de cultura, de televisão com o Wagner Cantori. Também tem charge, tem reportagens, tem muita, muita notícia, muita informação, de uma maneira leve, dinâmica. Porque quem vai participar, o locutor desse jornal é Leandro Oliveira. Então ele vai fazer de uma maneira super leve, dinâmica. E pra você, com todo o carinho, a gente tá fazendo esse trabalho. Eu espero que vocês gostem. E participe aí pelo Twitter, pelo Orkut, pelo MSN. Mande suas sugestões, suas críticas. Participe com a gente. A Rádio Nasco está dividida em dois times, que é a turma da manhã e a turma da tarde, que tá liderada por Raquel. De manhã e a tarde, por quê? E a gente tá concursando pra saber qual que o time está se dando melhor em questão de programação, de técnica, de notas e de pegar conteúdo para o jornal ao vivo. E o time está dividido em dois, então, que seria a equipe 1 e a equipe 2, a gente vai receber uma passada no final do semestre e a quem ganha. E assim, a gente, a rádio tá muito massa, muito legal. Eu adoro trabalhar na rádio. E é o melhor você vir aqui. Não se cita aí. Se você quer trabalhar com a gente. Você pode interagir com a Rádio Nasco. Entre em nosso Twitter, twitter.com.br Ali você vai ter todas as informações da programação da Rádio Nasco, além do site da Rádio Nasco, radionasp.com.br Rádio Nasco